Há no mundo ditadores, perversos, manipuladores Governantes que não sabem governar Tantos reis que são tiranos e que com o passar dos anos Cada vez só sobem mais e mais roubar É um rei de uma nação, tem o poder na sua mão A história o seu nome vai guardar É um enigma, um mistério, a lenda que é seu império Uma perfeição que o mundo vai lembrar Ele é mais que um rei poderoso Ele é como um deus fabuloso Ele é alfa e homem, é início e fim E o mundo vai girar Conforme ele ordenar Porque o mundo todo só pertence a Qual o seu nome? Rússco Esse é o nome, é Rússco Ele é o maior Rússco É o nosso rei Rússco Rússco É Ele é mais que um rei poderoso, ele é como um Deus fabuloso Ele é alfa e homenice e fim E o mundo vai girar, só que ele ordenar Que o mundo todo só pertença Qual seu nome? Cusco É seu nome Ele é o nosso, ele é o rei do mundo todo